Fala, galera! Tudo bom com vocês aí? Hoje tô aqui com o meu sogro e o Geraldão, ali atrás. A gente tá aqui em Orlando, a gente tá numa concessionária de carro antigo. Pô, carro antigo não, de carro usado. Negócio bacana aqui, hein? Vou compartilhar um pouquinho pra vocês aí, às vezes tem uma curiosidade. Vamos lá! Primeira coisa, né, Leandro? Onde vocês estão? Eu estou nessa loja chamada Carmex. Tá aqui uma loja de carro usado. Tem um pátio aqui gigante, né? É um rolê hoje que a gente veio dar. Uma Audi Q5, né? Tem um Lincoln aqui, ó, 2019. Quanto custa um Lincoln 2019, ó? 35 mil dólares. Como que funciona aqui? Você entra pela loja lá, vendedor atenciosíssimo que atendeu a gente. Aqui, ó, nesse endereço que nós estamos. Esse daqui, ó, Cedric Johnson. Gente boa demais, celular dele aqui. Atendeu a gente aqui super, super solisto, explicando pra gente. A gente falei que a gente não é daqui, né? Querer só dar uma olhada nos casos. Não, cara, fica à vontade. Vou te explicar como é que funciona, como que a gente trabalha. Enfim, vamos lá. É uma Audi aqui, ó, Q5 2018. 29 mil dólares. E aqui, como é que funciona? Desse valor aqui, a gente precisa incluir mais a taxa, que é o Sales Tax que eles têm aqui, que é padrão aqui de Orlando, que é 6,5% a 7%. E aqui também tem uma taxa, que é da própria Carmex. Aqui, ó, que é 3,99. Então, eles não colocam a comissão deles embutida no preço, tá? Então, assim, todo carro que você for comprar, se for uma BMW, uma X6, se for um Tesla, se for um Camaro, um Mustang que temos ali na frente, ou se for um sedão mais baratinho, você vai pagar 400 dólares de taxa pra eles, que é onde eles ganham dinheiro. Então, isso daí deixa muito claro, onde eles não colocam no preço embutido. Não ficaram trabalhando 1.700, 200 aqui, nem lá. Qualquer carro, 3,99 é a taxa que eles cobram. E esse daqui é qual, sogro? Buick. Buick é AGM? Buick. Esse daqui a gente não tem lá no Brasil. 2019, 6 cilindros, 3,6 litros. 20 mil milhas rodados, 35 mil dólares, você compra um. E aqui também é uma curiosidade, vou aproveitar que eu tô aqui, vou mostrar. Essa parte aqui de financiamento. Se você pegar o carro aqui, tá 35, caramba, o sol aqui tá matando nós, né? 35 mil dólares. E você fazer a conta aqui, ó, com a sua pontuação, né? Você vai pagar 564 ao mês, 684 e 838. Você pode aqui, ó, estimado, vou ver aqui nesse preço, em 72 meses, que dá aí o equivalente a 6 anos. E aí, com taxa, tudo certinho, incluso. Produção, me ajuda aí. Vamos pegar do melhor aqui, ó. 564 dólares, vezes 72 meses. Olha só quanto que dá aí em dinheiro. Lembrando que o carro custa 35. E se você pegar a sua pior nota, vamos dizer assim, né? Taxa sobe aqui. Aí vai dar 838 vezes 72. Ó o valor aí, ó. Já sobe consideravelmente. 35 mil dólares, tá? A diferença de cada um, pra vocês terem uma noção. Aqui a gente tem um outro, um Lincoln SUV. Ah, é. Os carros são todos abertos, tá? Você consegue pegar aqui e abrir o carro. Ó, um Lincoln por dentro. Ó como é que é. Bonito, creme. Ó, esse daqui tem um teto panorâmico. Vai até lá atrás. Bonito pra caramba. Quanto tá custando esse daqui? Tá aqui, ó. Um Lincoln desse 2019. 31 mil dólares. Vamos ver esse Mustang aqui, ó. Esse Mustang, a gente tem uma noção de preço aqui pra vocês. Esse Mustang 2014, conversível. 18 mil dólares, um Mustang. Daqui são 6 cilindros. 3.7 litros, automático. Esse tá fechado. Se fodeu. Outro Mustang aqui. Esse Mustang já é um pouco mais novo. Esse é 2015. 21 mil dólares. EcoBoost. Esse não sei se vai tá fechado também. Ah não, esse tá aberto. Olha o bichão. Esse daqui é manual. Por isso que ele tem uma diferença no preço. Top demais. Camaro. Chegou aqui. Tem uns Dodge Challenger. Tem um V8 ali que a gente achou. Esse daqui, ó. Esse V8. 6.4 litros. 2013 SRT8. 32 mil dólares. Aqui tem motor, hein. Vamos ver umas coisinhas mais basiquinhas. Mais suave. Vamos ver umas coisinhas mais suave. Tem umas picape monstras lá, hein. Lá no final. Vamos ver aqui um sedãzinho que é uma coisinha mais tranquila. Tem umas Rave 4. Aqui a gente tem um sedã. Parte de sedã fica por aqui. Um Corolinha. Corola esse aqui? Ou esse é um Canary? Esse daqui acho que é, não? Parece, né? Canary? 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 Sei lá. É, esse é um Canary, né? Não é Corola, não. 2013, 15 mil dólares. Elantra Hyundai, 2011, 14,6 centos também. Tá difícil achar um Corola, né? Só tem esse Canary aqui, sei lá. Como é que fala isso? Volkswagen Jetta. GL 2019, 29 mil dólares. É um Jetta. GL. Esse daqui é um Subaru. Subaru 2022, ó. Legacy Premium, 27 mil dólares. Quatro cilindros. Aí, minha gente, olha o tamanho dessa criança aqui. Essa aqui é uma Super Duty. F-250. Galera que curte aí, ó. Olha o tamanho da bicha. Vamos lá, vamos ver quanto custa aqui. Uma 2018 F-250 XLT, 53 mil dólares aí. Uma V8, 6.7 litros, 45 mil milhas rodados. A bicha é grande, hein? Alta pra caramba. Daqui tem que pegar uma escada pra subir. Mentira? Ela abre o negócio aqui no lateral? Ah, aí sim, porque pra subir aqui na... Sozinho ali é uma pernalda boa. Aí, a galera que curte uma caminhonete tona, olha o tamanho dela. Seis lugares. Vai três aqui e três aqui, ó. Fora o bagageiro. Daqui dá pra carregar umas coisinhas, viu? Uma coisinha ou outra aqui dá pra levar. Recolheu. Top pra caramba. Maverick? Caramba. 2022, Ford Maverick XL, 31 mil dólares. Puta, mil milhas só. Quatro cilindros. F-150, caraca. Não tem umas picapas muito grandes aqui. Meu Deus do céu. Aí, ó. Pendente, ó. Aqui já tem um outro cliente interessado. Esse cara já coloca a etiquetinha aqui, entendeu? Pra você já saber aqui. Se você quiser comprar, tem uma outra ficha na frente. Uma 2017, marrom. 3.500. Tradesman. Não sei se é assim que fala. 40 mil dólares. Oito cilindros. Veio oito, bicho, ó. Gigante também. Olha o tamanho dela, perto das outras. Aqui, ó. Luiz encontrou um aqui, ó. Um Prius 2015. 20 mil doleta. Híbrido. Esse carro aqui. Acabamento mais simples, né? Bem tranquilinho. Branquinho. É um hatch, né? É um hatch. Aqui a gente tá numa parte aqui onde tem carros mais em conta, mais tradicionais. Mais barato. Ah, tem um Civic aqui. Si, ó. Vamos ver. Esse daqui não deve ser tão barato, não. É, esse daqui, ó. Já vai pra 26 mil dólar. 2020. O interno dele. Ih, é manual ainda, né? Isso é uma belezura pra andar. Show. Pedaleiro ali. Ó, aqui já é um carro mais premium. Uma BMW. É uma BMW 340X e Gran Turismo. 30 mil dólar. Bonita pra caramba. GT. E ali é uma Z4. Uma Z4. 2019. 30 aí. 47 mil. E vamos encerrar aqui com um Tesla 2022 modelo Y Performance Y. 64 mil dólares. 5 mil milhas. É essa criança aqui, ó. Uma saletinha do vídeo. É. Uma saletinha. Vamos ver por dentro do carro. Aí, ó. O interno. Não tem nada no carro. Só um iPad, mano. Só um iPad gigante. E é isso. E anda pra caramba. Ó, esse daqui é um Tesla 2018 Model 3 Long Range. 33 mil dólares. Que é o sedã deles, né? 2018. E cá estou, né? De Orlando para São Paulo. Voltei já de viagem. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham entendido um pouco. Tenho uma noção, né? Porque é uma curiosidade muito minha. Uma coisa que eu não imaginava quanto custavam os carros e tal. Tanto que eu quis ir numa loja. Espero que vocês tenham entendido, pegado uma referência, né? De alguma forma aí. Comenta aí. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Deixa aí que é importante pra gente saber aí essa troca. Leandro, não gostei. Prefiro outros vídeos mesmo. Não perde seu tempo. E tá tudo certo. Beleza? Muito obrigado. Valeu. E deixa uma curtida aí, ó. Que é de graça e ajuda muito o canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.